Música Tenho olhado e tenho visto o mar se agitar Ao meu redor o vento sopra E o barco começa a balançar Aleluia, glória a Deus, meus amados irmãos e irmãs A paz do Senhor Jesus Deus abençoe a sua vida, a sua família Pastora Jocanete, a paz do Senhor A paz do Senhor, pastor, a paz do Senhor, povo lindo Um dia abençoado, uma segunda-feira Na presença desse Deus Todo-Poderoso, né pastor? Que o início de semana seja tão somente Conduzido, controlado Com esse Pai maravilhoso Que sempre está no barco Bom dia, uma segunda-feira, né? 2 do 8 de 2021 Amados, compartilhe o vídeo, a oração, a mensagem Para chegar a outros corações, a outras vidas Se inscreva no canal Marque o sininho Arranje mais inscritos Incentive as pessoas a se inscreverem Que você está fazendo a obra de Deus E a recompensa vem A nossa mensagem de hoje tem o título Quando você se cala Deus fala E nós vamos entrar na mensagem Vamos trazer uma mensagem do céu para o seu coração Uma mensagem de Deus que vai falar a sua vida Quando você se cala, Deus fala Muitas vezes é difícil manter o silêncio em certas situações Verdade É difícil porque às vezes você está buscando uma resposta E no meio dessa resposta Você precisa fazer perguntas E essas perguntas nem sempre vão deixar satisfeito As pessoas Elas vão querer saber de você Por que você está pensando isso, está pensando aquilo Elas vão se indagar O porquê de tudo isso E às vezes as nossas perguntas Elas podem ferir Elas podem magoar Então muitas vezes aquilo que eu pergunto Pode ferir o coração de alguém Pode trazer algumas pessoas Um certo dissabor E aí É onde entra o Espírito Santo de Deus Para nos dar discernimento Para nos dar sabedoria Para nos ensinar Quando é que Deus diz Fique calado Deixe que eu falo por você Há momentos na minha vida Na sua vida Na vida da pastora Jossanete Que o Senhor manda Que a gente fique em silêncio Quando Deus manda Que eu fique calado É porque Ele quer trabalhar Quando Deus manda Que o silêncio Seja o próximo passo Que eu devo dar Ele está dizendo Eu vou falar A teu favor Eu vou te socorrer Eu vou te justificar Eu vou te abençoar E olha Você sabe Meu irmão Minha irmã Você sabe Que não é fácil Ficar calado Diante de acusações Diante de pessoas Que levantam falso Que tentam tirar você do sério Não é fácil não Mas escute É necessário É necessário Porque no nosso silêncio Deus se levanta Hoje Segunda-feira Dia 2 de agosto De 2021 Essa mensagem Talvez esteja Indo de encontro Ao seu coração Deus está falando Com você Porque realmente Você estava Precisando ouvir Essa palavra A palavra de Deus Hoje é Deus se levanta Ao seu favor Aleluia Isaías capítulo 60 Versículo 1 Levanta-se Deus E seja dissipados Os seus inimigos Fugirão Diante deles Os que aborrecem Aleluia A palavra está dizendo Deus se levanta E seus inimigos São dissipados Quer dizer Aqueles que estão reunidos Aqueles que estão Montando conselhos Aqueles que estão Juntando as forças Para tentar te destruir Vão ser dissipados Deus vai desbaratá-los Como fez com aqueles Que enfrentavam O rei Josafá Deus está dizendo Eu me levantarei E darei a eles Exatamente o que você espera Que os seus inimigos Não se levante Para lhe fazer nenhum mal Porque quando Deus se levanta A glória dele é exaltada Quando Deus se levanta Ele faz ruir Tudo aquilo que tem planejado Contra você Talvez você tenha Enfrentado pessoas Que estão se juntando Exatamente Para tentar te destruir Mas a palavra de Deus Hoje é Fique calado Não diga nada Somente ore E adore Aleluia E você verá O que eu farei Com aqueles Que tentam destruir A sua vida Vamos para mais versículos Salmo 132 Versículo 8 Levanta-te Resplandece Porque vem A tua luz E a glória do Senhor Vai nascendo Sobre ti Aleluia Interessante que a palavra de Deus Ela nos traz uma mensagem Dizendo que Quando nós aceitamos As coisas Com humildade Com o coração Manso Desarmado Nós somos mais fortes Segundo a Coríntios Capítulo 12 O apóstolo Paulo diz Porque sei Que quando eu me glorio Nas minhas fraquezas Aleluia Quando eu me glorio Nas coisas Que me fazem ferir O meu coração Que me fazem chorar Deus me dará vitória Ele diz Porque quando eu sou fraco É que eu sou forte Ele está dizendo Aquilo que Jesus Cristo Disse para ele Quando o Senhor disse A minha graça Te basta Porque o meu poder Se aperfeiçoa Na tua fraqueza Olha o que diz O Salmo 7 Versículo 6 Quando Deus diz Que feriu os inimigos Nos queixos Ele está dizendo Coloquei cabresto mesmo Coloquei domínio mesmo Coloquei barreiras mesmo Para que eles não te firam Para que eles não te atinjam A melhor coisa que existe É descansar em Deus Porque quando Deus Se enfurece Contra aqueles Que querem nos fazer mal Deus vai nos dar a vitória Olha o que fala A palavra de Deus No Salmo 10 Versículo 12 Levanta-te Senhor Não se prevaleça o homem Seja julgado as nações Perante a tua face A palavra de Deus Diz no Salmo 17 Levanta-te Senhor Ó Deus Levanta tua mão Não te esqueças Os necessitados Aleluia Aleluia A palavra de Deus Diz que Deus Ama os de corações Quebrantado e contrito E ele não despreza Quem é assim É verdade Então no meio da tua luta No meio do teu sofrimento No meio de tudo Que você está passando A única coisa Que você não quer E eu não quero E a pastora também não quer É a gente perder O amor de Deus Verdade Perder a comunhão de Deus Porque se nós perdemos A comunhão de Deus Meu irmão Aí a coisa vai ficar feia Mas quando nós temos A comunhão com Deus Quando nós somos Obedientes a Deus Deus vai fazer exatamente Aquilo que deseja O nosso coração Aleluia Então hoje O recado de Deus Para a sua vida é Pssch Fique calado Silêncio Deixe que eu resolvo Deixe que eu falo Quando nós nos calamos Deus fala Quando você se cala Deus fala As vezes As vezes o falar demais As vezes Querer responder Com aspereza As vezes Querer dar o troco Em determinadas situações Da vida Não vai provocar Outra coisa A não ser Mais calamidade Mais situação difícil Quem muito fala Muito erra Quem se cala Deus fala Hoje Deus está dizendo Assim Faça silêncio E deixe que eu cuido De você Porque eu sei O Senhor está dizendo Eu sei os caminhos Pelos quais Eu vou te levar Eu é que sei O que você realmente precisa Sou eu que sei A estrada que você vai percorrer A minha estrada Não é tortuosa A minha estrada É reta A minha vereda É justa E eu estou querendo Exatamente Oferecer a você Aquilo que o mundo Não pode te dar Que teus amigos Não podem te dar Os conselhos Que Deus nos dá Ele diz Eu é que sei Os pensamentos Que tenho a respeito De vós São pensamentos De paz E não de guerra Para no final Te dar aquilo Que o seu coração deseja Aleluia Deus tem coisas Grandes Meu amado irmão Minha amada irmã Para fazer na sua vida Hoje a palavra De Deus é Fique tranquilo Eu estou cuidando Eu estou cuidando De tudo Tem coisas maravilhosas Para acontecer na sua vida Sabe por quê? Porque Deus Não é homem Para que minta E nem filho do homem Para que se arrependa Nesse dia especial No início desta semana Adote esta palavra Como palavra Para teu dia E para esta semana Ficarei Em silêncio Não preciso me defender Não preciso me justificar Quem me justifica É Deus O manancial De águas do céu Vem sobre a minha vida Porque Deus É quem cuida de mim E Deus cuidará De você Essa é a palavra De hoje Nós vamos agora Orar Vamos clamar A Deus Pelas vidas Pela sua vida Meu amado irmão Minha amada irmã Vamos clamar Pela sua situação Talvez você tenha Audiências Talvez você tenha Situações Para serem resolvidas Na justiça Acordos Que você precisa fazer Situações bancárias Que você precisa resolver Talvez você esteja Cheio de contas Sem saber como fazer E você não vai resolver Nada disso Com coisa errada não Porque Deus Não quer nada errado Tudo para Deus Tem que ser certinho Tudo para Deus É direitinho Tudo para Deus É dentro da ordem Da decência E Deus vai honrar você Está ouvindo O que eu estou dizendo? O Senhor Vai te honrar O Senhor Vai honrar A sua fé O Senhor Vai honrar Porque você Você tem colocado Na presença dele A sua vida A sua situação E exatamente Por causa disso Deus te dará vitória Vamos orar? Chegou a hora Da oração Aleluia Chegou a hora Do clamor Chegou a hora De nós falarmos Com Deus E dizer Pai A tua palavra Senhor É a tua palavra É a tua palavra Que diz Que quando eu me calo O Senhor fala É a tua palavra Deus A tua palavra Que diz Que o meu nome Deus Diga assim Para Deus O meu nome Está escrito Na palma Das tuas mãos Deus É a tua palavra Que diz Que eu estou Em tuas mãos É a tua palavra Que diz Que o teu amor Por mim É grande Deus É extraordinário Pai querido Deus Amado É a tua palavra Que diz Para mim Deus Que quando eu Penso Que estou Só O Senhor Está por perto O Senhor Está segurando Em minhas mãos É a tua palavra Que diz Pai Que nos desertos Nas situações Difíceis da vida Quando eu penso Que estou sozinho Posso ouvir A sua voz Chamando o meu nome Deus É a tua palavra É a tua palavra Que me garante Vitória É a tua palavra Que diz Que as tuas mãos Estão Senhor Abertas Para me receber Para me acolher Para encher a minha vida De alegria E é por isso Deus Que eu creio Ah Deus Eu creio Eu creio em tudo Que está escrito Senhor E levanto as minhas mãos Para os céus E agradeço ao Senhor Pelos cuidados Que o Senhor tem tido Pai querido Nós estamos aqui Colocando nas tuas mãos Os teus filhos E filhas Pai Que hoje Recebem De ti A direção Para ficarem calados A direção Para deixar Que o Senhor Resolva a solidão Resolva a tristeza Resolva a situação Financeira Nós acreditamos Deus E os nossos olhos Estão postos em ti Estamos de olhos Fitos nos céus De onde virá O nosso socorro Deus Pai A tua palavra Diz que o nosso socorro Vem do Senhor Que fez os céus E a terra E Deus Nós tomamos posse Tomamos posse Da tua palavra Tomamos posse Com alegria De tudo Que o Senhor Tem feito Por nós Porque a tua palavra Diz isso Deus Diz que o Senhor Está em nossa volta A tua palavra Diz que aqueles Que confiam em ti São como os montes De Sião Que não se abalam Mas firmes Permanecem para sempre E nós vamos permanecer E nós vamos permanecer firmes Deus Aleluia Porque o Senhor Está ao nosso redor Vamos permanecer firmes Deus Porque o Senhor Está vendo Tudo que estamos passando Vamos permanecer Firme Deus Porque podemos ver Pai Podemos sentir A tua mão poderosa Nos amparar Oh Deus Cura as feridas Oh Deus querido Cura Senhor As feridas Da alma Do coração Daqueles que sofrem Deus Pai amado Deus querido Esteja presente Em nossas vidas Pai Porque tu és O nosso Deus Sim pai Tu és o nosso Deus E em ti confiamos E sabemos Deus Que a tua palavra Diz Que tu és fiel Meu pai Fiel para cumprir Tudo que está escrito Que o teu amor É extraordinário Que o teu amor É imenso Que o Senhor Nos ama De uma forma Tão extraordinária Que ninguém consegue Explicar este amor E é exatamente Por acreditar Nesse amor E nós estamos aqui Diante dos teus olhos Diante da tua face Diante de ti Pai Tomem teus braços Tomem teus braços Teus filhos Enche-os da tua alegria Meu Deus Enche-os da tua Da tua benevolência Da tua bondade Do teu poder Deus Visita cada um E enche-os da tua presença Porque grande Compartilhando esta mensagem E esta oração da manhã Amém amor Amém Fica na paz Bom dia Muito obrigado Bom dia Até daqui a pouco Se Deus quiser Em nome de Jesus É tempo de amar Espírito Santo Deixem-tei Tomem teus Tomem teus Tomem teus Tomem teus